Olá sejam bem vindos ao nosso canal planeta natureza para quem ainda não me conhece eu sou agente Ives aventureiro e amante da natureza e hoje eu quero falar de um anfíbio bem legal vamos para o vídeo bom nós estávamos nesse local maravilhoso dando uma caminhada né eu resolvi falar sobre um animal bem bacana que eu encontrei em uma da nossa expedição que é a famosa rã de quatro olhos conhecida também como perereca de quatro olhos ela é chamada de rã de quatro olhos porque nas partes de trás sua tem é duas marcas preta semelhante a olhos e o que ela faz na hora que ela se sente ameaçada ela enche o seu corpo como é uma rã e um sapo comum ela enche o seu corpo deixa as manchas visível para aparentar maior do que ela é para amedrontar é o possível predador é uma característica única e muito bacana é e outra coisa nessas partes preta dela possui uma leve toxina essa toxina serve para proteger ela de predadores também é uma segunda é maneira dela se proteger essa toxina não faz mal para nós somente para animais menores que tentar predar é esta rã tá certo eu vou mostrar um vídeo que eu fiz no momento exato que eu encontrei este animal dá uma olhadinha no vídeo que anfíbio magnífico que a gente encontrou que oportunidade frisa bem essa daqui também é chamada de perereca quatro olhos porque olha aqui perereca quatro olhos ela é pequenininha mesmo ela fica pequena mas foi uma uma oportunidade de encontrar esse bicho ele é inofensivo não faz mal para nós tá bom a gente encontrou aqui é uma mata fechada arejada perfeito para eles eles costumam se esconder em folhagens tá bom essa rã ela pode conter algumas variações de cores como marrom claro o marrom escuro e levado até o vermelho na hora que ela tem uma coloração da marrom escuro ela tem umas leves faixas de laranjado ou mesmo o marrom claro ela apresenta desmorfismo sexual que a diferença do macho para a fêmea a fêmea ela fica um pouco maior do que o macho essa espécie ela tem um tamanho pequeno o macho pode variar de quatro centímetros até quatro centímetros e meio já a fêmea ela pode ter cinco centímetros ou até mesmo cinco centímetros e meio ou seja ela é um pouco maior esse animal ele é bem distribuído no brasil podendo ser encontrado na savana e também no cerrado ela gosta muito de corpos d'água ela é muito fácil encontrada aonde tem corpos d'água sendo nascentes ou não podendo ter é ser encontrada até mesmo em poços de chuvas tá bom principalmente para sua reprodução por esse animal ser muito pequeno ele tem muitos predadores e um dos predadores mais comum é a famosa barata d'água uma espécie de perceber gigante que esse animal aqui dá uma olhada no tanto que esse animal é realmente estranho e sim ela é peçonhento e possui uma toxina potente mas não faz mal para nós mas sim causa grandes dores esse anfíbio ele é basicamente insetívoro se alimentando por exemplo de formigas e também cupins mas sim ele pode se alimentar de pequenos aracnídeos como as aranhas eles gostam muito de ficar por baixo de folhagem seca já que sua cor é adaptada para isso e lá ele consegue estar encontrando os seus alimentos dificilmente você vai estar avistando este animal a não ser que você esteja realmente procurando ele esse animal ele não é muito conhecido a maioria das pessoas não conhece esse bicho aí eu quis falar um pouco sobre ele para você estar conhecendo o bicho esse animal para caso de vocês ter a oportunidade de encontrar esse animal magnífico não matar tá bom deixa ele quietinho no seu canto ah e outra coisa eu fiz um vídeo falando tudo sobre uma das maiores rãs do brasil vou deixar o link aqui para você estar vendo depois tá bom e esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou já vai deixando aquele jóia se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho de notificações um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Tchau.